Música Fundada em 1889, a Sociedade Filharmónica União Praiense é a coletividade mais antiga da Ilha Graciosa e uma das mais antigas dos Açores A sociedade é apenas isso, um número pois esta filharmónica tem-se sabido reinventar ou estes 126 anos não fossem ininterruptos O dia de festa contou com a habitual missa soleno onde foram relembrados os executados e sócios que muito contribuíram em vida a esta instituição da Vila da Praia da Graciosa mas também foram feitos votos para os que por cá andam continuem com o mesmo entusiasmo Após a missa seguiu-se o habitual cortejo de regresso à sede que a poucos metros está na Igreja Matriz de São Mateus Música 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 Manuel José Ramos está à frente da direção da banda uma vez mais e referiu aos nossos microfones que a sociedade filharmónica União Praiense está bem a nível financeiro mas são necessários mais recursos humanos O que podemos fazer é levá-la para o futuro ir melhorando aos poucos a nossa performance e tentarmos trabalhar, angariar mais jovens mais músicos para a nossa banda Quais é que têm sido as apostas desta direção e desta filharma? As nossas apostas são essencialmente na formação de músicos porque achamos que o fundamental mesmo são os músicos temos trabalhado muito com as escolas ações de formação para os músicos da banda essa tem sido a grande aposta deste ano Como em todas as coletividades existem algumas dificuldades nomeadamente o recrutamento de novos executantes entre outros aspectos por isso mesmo Manuel José Ramos lançou o apelo aos sócios e simpatizantes da Sociedade Filharmónica União Praiense para que participem nas atividades desta coletividade pois sem eles nada é possível A nível de dificuldades, as dificuldades são as que surgem com o despovoamento da freguesia, menos jovens algumas dificuldades financeiras mas essas ainda vamos ultrapassando vamos fazendo distribuição e vamos ultrapassá-las essas não nos assustam muito o que nos assusta mesmo é a falta de recursos humanos em grande escala para podermos ter uma banda bastante encorpada, digamos assim Quanto a projetos para o futuro em julho a banda irá participar no Festival de Bandas no Feial, Cidade da Horta enquanto que o desejo do ano passado de ter uma sala de música nova tem que aguardar pois no entender do Presidente da Direção é preferível ser cauteloso nos tempos de crise que ainda decorrem do que arriscar a saúde financeira desta coletividade A nível de projetos nós agora estamos a concentrar-nos a trabalhar para uma deslocação a um festival de bandas que seria realizar em julho na cidade da Horta e portanto a nível de projetos essencialmente estamos concentrados nisso pois como deve calcular nestas épocas de crise para nós é difícil enverdarmos para uma obra desse género e deixarmos para trás da banda porque se deixarmos para trás da banda podemos vir a não recuperá-la então preferimos aguardar e adiar esse projeto para um futuro próximo Eu queria deixar uma mensagem aos sócios e músicos que esta casa depende inteiramente deles eles aqui a construíram é que constroem a banda e depende de todos nós todos nós temos o dever de promover a cultura musical na nossa freguesia e na nossa ilha e também de sermos bastante autónomos na forma de o fazer é necessário criar meios nas coletividades para que elas sejam autónomas e possam caminhar pelos seus pés sem estar sempre à espera de subsídio do apoio para isto, do apoio para aquilo A festa continuava na sede da coletividade e após os discursos do presidente da banda da presidente da Assembleia Geral do presidente da Câmara Municipal e do diretor regional da cultura foi a vez dos executantes proporcionarem um início de serão muito agradável a todos aqueles que ali estavam presentes executando diversas partituras com sonoridades bem conhecidas estreando também os novos elementos que a partir de agora compõem a banda musical da Vida da Praia da Vida da Praia e 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 da Vida da Praia Abertura 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 João Fernandes tem 62 anos de casa e para este elemento de referência da banda a Sociedade Filhar Mónica União Braense de hoje é completamente diferente daquela que iniciou a sua colaboração musical ressalvando que hoje está muito melhor. É diferente. É melhor ou para melhor? É melhor. O que é que sente maior diferença? É uma diferença muito grande. E quando comecei, comecei a aprender música em 48, em 49, em 50. Comecei a tocar a música Trompa Engigada, que se chamava Engigada. E depois continuei a levar os estomones. Fez, no mês de seus esposos, na profissão de seus esposos, fez 62 anos de filhar mónica. E estive doente, pois continuei, um peito estava doente, continuei. E eles querem que a continue, agora anda à frente da filhar mónica. Sr. João, o que é que se pode desejar a esta filhar mónica? O que é que se pode pedir para o futuro para esta filhar mónica? Para que sejam mais músicos, e claro, continuei sempre com força. Quando eu tinha aquela idade dessas crianças, a gente parecia que nunca mais chegava, mas há contadores. Já fez, já fez, hoje faz 62 anos. O que é que se pode pedir para a esta filhar mónica? O que é que se pode pedir para a esta filhar? O que é que se pode pedir para a esta filhar? Abertura 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 Música 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 Música